Olá, bem-vindo ao Mente Calma, eu sou Milton Júnior e hoje trago para você afirmações que tem como objetivo elevar a sua vibração, o seu poder interior e o seu amor próprio agora, enquanto você relaxa e dorme, agora feche os olhos e repita mentalmente cada afirmação a cada dia que passa, me sinto mais tranquilo e confiante me sinto constantemente amparado pela vida, por isso encontro paz e serenidade aprendo com os erros e acertos diários, por isso estou sempre evoluindo me conecto com pessoas que elevam a minha vibração e me incentivo constantemente a ser alguém melhor ofereço o meu melhor ao mundo, por isso recebo sempre o melhor do mundo me sinto mais confiante, alegre e disposto a cada dia as crenças de que tudo para mim é difícil ficam para trás me amo incondicionalmente, respeito as minhas capacidades e limitações e assim sou amado e respeitado por todos aqueles que convivem comigo cada pequena célula do meu corpo vibra amor, paz e serenidade me comprometo a ser sempre a minha melhor versão pois a vida é um eco e sempre devolve tudo aquilo que lhe ofereço me sinto confiante, sou saudável, me sinto disposto, me sinto pronto para receber todas as bênçãos do universo eu sou imparável e sempre realizo tudo aquilo que eu planejo sou dotado de sabedoria infinita e permito que ela se expresse através das minhas atitudes e escolhas me sinto grato pela simples oportunidade de abrir os olhos a cada manhã as minhas atitudes são sempre amorosas e altruístas me sinto confiante sobre as minhas escolhas e também sobre as minhas atitudes estou em paz 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 As minhas noites de sono são relaxantes e reparadoras. Sempre durmo muito bem. Sinto o meu corpo cada vez mais relaxado e mais tranquilo. Mantenho em minha mente somente bons pensamentos. Mantenho em meu coração somente bons sentimentos. Mantenho em meu corpo somente boas sensações. Nesse momento eu abandono o passado e dissolvo todas as minhas expectativas sobre o futuro e vivo plenamente o presente. Sou bem sucedido em tudo que faço e se por acaso e em algum momento não for, tudo bem. Aproveito o meu tempo da melhor maneira possível, honrando cada minuto que me é concedido. As minhas expectativas são sempre as melhores. Por isso, a vida sempre conspira ao meu favor. As boas oportunidades estão sempre próximas de mim e estão sempre rondando os meus caminhos. Eu vivo relacionamentos maravilhosos e isso é reflexo da minha saúde mental. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo quem fui, amo quem eu sou no momento presente e amarei quem irei me tornar. Eu cuido da minha saúde com amor, dedicação e muita responsabilidade. A cada dia que passa, valorizo ainda mais pequenos momentos de descanso. O meu corpo é um templo divino. O meu corpo é um templo divino. Por isso, eu cuido dele com amor e muita dedicação. Estou completamente livre de dores, pois eu vivo em total sintonia com a existência. Todos os dias, eu me esforço para fazer desse mundo um lugar melhor. Tudo, absolutamente tudo está bem em meu mundo. Tudo está bem em meu mundo. A cura é um processo natural e sempre que ela é necessária, acontece no meu corpo. Me abro para toda a prosperidade disponível aqui e agora. A saúde é o meu estado natural. Eu posso conquistar o que quero, sem sofrer por isso. Posso aprender grandes lições através de momentos alegres e saudáveis. Me aceito e me amo, exatamente como sou. Mas sempre me esforço para ser melhor a cada dia. As dificuldades são grandes oportunidades de crescimento. Por isso, utilizo-as como degraus que me levarão ao sucesso. Os meus bons pensamentos ajudam-me a me manter saudável, disposto e de bem com a vida. Cultivo bons pensamentos através de boas leituras e bons relacionamentos. Eu faço escolhas saudáveis diariamente. Eu faço escolhas saudáveis diariamente. Eu faço escolhas saudáveis de todas as minhas realizações. Eu sou um imã de sucesso e prosperidade. Substituo todos os pensamentos de escassez por pensamentos de abundância e gratidão. Sou sempre criativo e confiante. Sou sempre criativo e confiante. Estou sempre atraindo sucesso para minha vida. Acredito sempre no bem. Acredito sempre no melhor. Me sinto cada vez mais disposto e radiante. Reconheço grandes oportunidades, mesmo nos momentos desafiadores que eu vivo. A vida sempre me ampara, me inspirando a fazer as melhores escolhas e a tomar as melhores decisões. Eu escolho ser feliz, independente do que aconteça. Eu sou otimista, eu sou altruísta, eu sou amoroso. Tenho pensamentos grandiosos, pois a abundância é a natureza do universo. Eu me apoio, eu me perdoo sempre. Eu sou persistente, sou resiliente e sinto-me mais determinado a cada novo dia. Eu vivo de bom humor na maior parte do tempo. Tenho disposição e vitalidade para cumprir as minhas metas e atingir os meus objetivos. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu sou grato por cada minuto vivido. Eu sou grato por cada conquista diária. Eu sou grato por todo desafio superado. Sou generoso e espalho amorosidade onde estiver. Abandono velhas crenças limitantes e vivo uma nova realidade. Próspera, saudável e muito tranquila. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu sou. Eu estou em paz. Eu sou oeste. Eu sou sempre paciente comigo mesmo. A riqueza e a saúde fluem através de mim e se manifestam como realidade em minha vida. Confio sempre nas minhas habilidades e valorizo todas as minhas capacidades. Tudo aquilo que necessito chega até mim com facilidade. Eu tenho sabedoria e sou emocionalmente flexível para compreender e aceitar que nem tudo ocorrerá como eu desejo. A cada novo dia eu faço deste mundo um lugar melhor, através de atitudes amorosas e cheias de compaixão. Me sinto bem comigo mesmo, eu me amo. Me sinto bem comigo mesmo, eu me amo profundamente. Me sinto bem comigo, eu me amo. A cada dia que passo, me sinto mais tranquilo e confiante. Me sinto constantemente amparado pela vida, por isso, encontro paz e serenidade. Aprendo com os erros e acertos diários, por isso, estou sempre evoluindo. Me conecto com pessoas que elevam a minha vibração e me incentivam constantemente a ser alguém melhor. Ofereço o meu melhor ao mundo, por isso, recebo sempre o melhor do mundo. Me sinto mais confiante, alegre e disposto a cada dia. As crenças de que tudo para mim é difícil, ficam para trás. Me amo incondicionalmente, respeito as minhas capacidades e limitações. E assim, sou amado e respeitado por todos aqueles que convivem comigo. Cada pequenina célula do meu corpo vibra amor, paz e serenidade. Me comprometo a ser sempre a minha melhor versão, pois a vida é um eco e sempre devolve tudo aquilo que lhe ofereço. Me sinto confiante, sou saudável, me sinto disposto, me sinto pronto para receber todas as bênçãos do universo. Sou dotado de sabedoria infinita e permito que ela se expresse através das minhas atitudes e escolhas. Me sinto grato pela simples oportunidade de abrir os olhos a cada manhã. As minhas atitudes são sempre amorosas e altruístas. Me sinto confiante sobre as minhas escolhas e também sobre as minhas atitudes. Estou em paz. Estou em paz. Estou em paz. Diariamente, construo uma mentalidade de sucesso. As minhas noites de sono são relaxantes e reparadoras. Sempre durmo muito bem. A tranquilidade, a saúde e a felicidade são minhas fiéis companheiras. Sinto o meu corpo cada vez mais relaxado e mais tranquilo. Mantenho em minha mente somente bons pensamentos. Mantenho em meu coração somente bons sentimentos. Mantenho em meu coração somente boas sensações. Mantenho em meu coração somente boas sensações. Sou bem sucedido em tudo que faço. E vivo plenamente o presente. Sou bem sucedido em tudo que faço. E se por acaso e em algum momento não for, tudo bem. Aproveito o meu tempo da melhor maneira possível, honrando cada minuto que me é concedido. As minhas expectativas são sempre as melhores. Por isso, a vida sempre conspira ao meu favor. As boas oportunidades estão sempre próximas de mim. Estão sempre rondando os meus caminhos. Eu vivo relacionamentos maravilhosos. E isso é reflexo da minha saúde mental. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo quem fui. Amo quem eu sou no momento presente. E amarei quem irei me tornar. Eu cuido da minha saúde com amor, dedicação e muita responsabilidade. A cada dia que passa, valorizo ainda mais pequenos momentos de descanso. O meu corpo é um templo divino. O meu corpo é um templo divino. Por isso, eu cuido dele com amor e muita dedicação. Estou completamente livre de dores, pois eu vivo em total sintonia com a existência. Todos os dias, eu me esforço para fazer desse mundo um lugar melhor. Tudo, absolutamente tudo está bem em meu mundo. Tudo está bem em meu mundo. A cura é um processo natural e sempre que ela é necessária, acontece no meu corpo. Me abro para toda a prosperidade disponível aqui e agora. A saúde é o meu estado natural. Eu posso conquistar o que quero, sem sofrer por isso. Posso aprender grandes lições através de momentos alegres e saudáveis. Me aceito e me amo exatamente como sou, mas sempre me esforço para ser melhor a cada dia. As dificuldades são grandes oportunidades de crescimento. Por isso, utilizo-as como degraus que me levarão ao sucesso. Os meus bons pensamentos ajudam-me a me manter saudável, disposto e de bem com a vida. Cultivo bons pensamentos através de boas leituras e bons relacionamentos. Eu faço escolhas saudáveis diariamente. O amor é ingrediente indispensável de todas as minhas realizações. Eu sou um imã de sucesso e prosperidade. Eu sou um imã de sucesso e prosperidade. Eu sou um imã de sucesso por pensamentos de abundância e gratidão. Sou sempre criativo e confiante. Sou sempre criativo e confiante. Estou sempre atraindo sucesso para minha vida. Acredito sempre no bem. Acredito sempre no melhor. Me sinto cada vez mais disposto e radiante. Reconheço grandes oportunidades, mesmo nos momentos desafiadores que eu vivo. A vida sempre me ampara, me inspirando a fazer as melhores escolhas e a tomar as melhores decisões. Eu escolho ser feliz, independente do que aconteça. Eu sou altruísta. Eu sou amoroso. Tenho pensamentos grandiosos, pois abundância é a natureza do universo. Eu me apoio. Eu me perdoo sempre. Eu sou persistente, sou resiliente e sinto-me mais determinado a cada novo dia. Eu vivo de bom amor na maior parte do tempo. Tenho disposição e vitalidade para cumprir as minhas metas e atingir os meus objetivos. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu sou grato por cada minuto vivido. Eu sou grato por cada conquista diária. Eu sou grato por todo desafio superado. Sou generoso e espalho amorosidade onde estiver. Abandono velhas crenças limitantes e vivo uma nova realidade, próspera, saudável e muito tranquila. Eu estou em paz, eu estou em paz, eu sou a paz que eu quero e mereço viver. Eu me amo incondicionalmente e sou sempre paciente comigo mesmo. A riqueza e a saúde fluem através de mim e se manifestam como realidade em minha vida. Confio sempre nas minhas habilidades e valorizo todas as minhas capacidades. Tudo aquilo que necessito chega até mim com facilidade. Eu tenho sabedoria e sou emocionalmente flexível para compreender e aceitar que nem tudo ocorrerá como eu desejo. A cada novo dia eu faço deste mundo um lugar melhor, através de atitudes amorosas e cheias de compaixão. Me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo. Me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. A cada dia que passo, me sinto mais tranquilo e confiante. Me sinto constantemente amparado pela vida. Por isso, encontro paz e serenidade. Aprendo com os erros e acertos diários. Aprendo com os erros e acertos diários. Por isso, estou sempre evoluindo. Me conecto com pessoas que elevam a minha vibração e me incentivam constantemente a ser alguém melhor. Ofereço o meu melhor ao mundo. Por isso, recebo sempre o melhor do mundo. Me sinto mais confiante, alegre e disposto a cada dia. As crenças de que tudo para mim é difícil, ficam para trás. Me amo incondicionalmente. Me amo incondicionalmente. Cada pequena célula do meu corpo vibra amor, paz e serenidade. Me comprometo a ser sempre a minha melhor versão, pois a vida é um eco e sempre devolve tudo aquilo que lhe ofereço. Me sinto confiante, sou saudável, me sinto disposto, me sinto pronto para receber todas as bênçãos do universo. Sou dotado de sabedoria infinita e permito que ela se expresse através das minhas atitudes e escolhas. Me sinto grato pela simples oportunidade de abrir os olhos a cada manhã. As minhas atitudes são sempre amorosas e altruístas. Me sinto confiante sobre as minhas escolhas e também sobre as minhas atitudes. Estou em paz. 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 companheiras, sinto meu corpo cada vez mais relaxado e mais tranquilo, mantenho em minha mente somente bons pensamentos, mantenho em meu coração somente bons sentimentos, mantenho em meu corpo somente boas sensações. Nesse momento eu abandono o passado e dissolvo todas as minhas expectativas sobre o futuro e vivo plenamente o presente. Sou bem sucedido em tudo que faço e se por acaso e em algum momento não for, tudo bem. Aproveito meu tempo da melhor maneira possível, honrando cada minuto que me é concedido. As minhas expectativas são sempre as melhores, por isso a vida sempre conspira ao meu favor. As boas oportunidades estão sempre próximas de mim, estão sempre rondando os meus caminhos. Eu vivo relacionamentos maravilhosos e isso é reflexo da minha saúde mental. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu amo quem fui, amo quem eu sou no momento presente e amarei quem irei me tornar. Eu cuido da minha saúde, com amor, dedicação e muita responsabilidade. A cada dia que passa, valorizo ainda mais pequenos momentos de descanso. O meu corpo é um templo divino. O meu corpo é um templo divino. Por isso, eu cuido dele com amor e muita dedicação. Estou completamente livre de dores, pois eu vivo em total sintonia com a existência. Todos os dias, eu me esforço para fazer desse mundo um lugar melhor. Tudo, absolutamente tudo está bem em meu mundo. Tudo está bem em meu mundo. A cura é um processo natural e sempre que ela é necessária, acontece no meu corpo. Me abro para toda prosperidade disponível aqui e agora. A saúde é o meu estado natural. Eu posso conquistar o que quero, sem sofrer por isso. Posso aprender grandes lições através de momentos alegres e saudáveis. Me aceito e me amo exatamente como sou, mas sempre me esforço para ser melhor a cada dia. As dificuldades são grandes oportunidades de crescimento. Por isso, utilizo-as como degraus que me levarão ao sucesso. Os meus bons pensamentos ajudam-me a me manter saudável, exposto e de bem com a vida. Cultivo bons pensamentos através de boas leituras e bons relacionamentos. Eu faço escolhas saudáveis diariamente. O amor é ingrediente indispensável de todas as minhas realizações. Eu sou um imã de sucesso e prosperidade. Eu sou um imã de sucesso e prosperidade. Eu sou um imã de sucesso por pensamentos de abundância e gratidão. Sou sempre criativo e confiante. Estou sempre atraindo sucesso para a minha vida. Acredito sempre no bem. Acredito sempre no melhor. Me sinto cada vez mais disposto e radiante. Reconheço grandes oportunidades, mesmo nos momentos desafiadores que eu vivo. A vida sempre me ampara, me inspirando a fazer as melhores escolhas e a tomar as melhores decisões. Eu escolho ser feliz, independente do que aconteça. Eu sou otimista. Eu sou altruísta. Eu sou amoroso. Tenho pensamentos grandiosos, pois a abundância é a natureza do universo. Eu me apoio. Eu me perdoe sempre. Eu sou persistente, sou resiliente e sinto-me mais determinado a cada novo dia. Eu vivo de bom humor na maior parte do tempo. Tenho disposição e vitalidade para cumprir as minhas metas e atingir os meus objetivos. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu venço todos os medos com facilidade. Eu sou grato por cada minuto vivido. Eu sou grato por cada conquista diária. Eu sou grato por todo desafio superado. Eu sou generoso. Eu sou generoso e espalho amorosidade onde estiver. Abandono velhas crenças limitantes e vivo uma nova realidade próspera, saudável e muito tranquila. Eu estou em paz. Eu sou a paz que eu quero e mereço viver. Eu me amo incondicionalmente e sou sempre paciente comigo mesmo. A riqueza e a saúde fluem através de mim e se manifestam como realidade em minha vida. Confio sempre nas minhas habilidades e valorizo todas as minhas capacidades. Tudo aquilo que necessito chega até mim com facilidade. Eu tenho sabedoria e sou emocionalmente flexível para compreender e aceitar que nem tudo ocorrerá como eu desejo. A cada novo dia eu faço deste mundo um lugar melhor, através de atitudes amorosas e cheias de compaixão. Me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo. Me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo profundamente. Eu me amo. Eu me amo. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto